Olha o nosso bolo de coco, que show que ele ficou! Aquele que eu fiz em cima da boca do fogão, uma receitinha meia da minha cabeça assim, mas deu certo, viu? Um leite condensado, leite de coco, coco fresco, nossa, deve ter ficado uma delícia. Mas olha ele aqui, é que eu tô esperando uma visita, e ele vai experimentar esse bolo, ó. Fiz uma calda bem ralinha de leite condensado com coco, deixei cozinhar bem, e polvilhei um pouquinho de coco por cima. Agora, pessoal, eu vou pôr na minha página lá no fanpage, no facebook, e a receita, com certeza, vai pro canal lá no youtube. Na fanpage é Eu Virinha na Cozinha, e no youtube é Eu Virinha, tudo bem, pessoal? Vão lá, dá uma curtida, coloca um like, um comentário, eu vou ficar muito feliz em participar com vocês, tudo bem? Tchau, um beijo a todos, até o próximo vídeo!